Oi pessoal, hoje nós vamos fazer um bolinho de limão. Gente, fica divina essa receita, é muito gostoso, muito rápido, muito fácil, feito no liquidificador. Não tem bolinho mais fácil de fazer e a massa, gente, fica fofinha, super leve, maravilhoso, com essa camadinha de mousse de limão por cima. Nossa, é muito bom! Se você está chegando agora no canal, deixe seu like, faça sua inscrição, acione o sininho para receber as notificações, porque aqui sempre tem receitinhas gostosas. Vamos começar então a fazer essa delícia? Vamos usar o envelope de gelatina sabor limão, duas xícaras de farinha de trigo, três ovos, uma xícara e meia de açúcar, meia xícara de óleo, uma xícara de água e uma colher de sobremesa de fermento. A xícara que eu usei foi de 220 ml. Vamos então colocar os nossos ovos, o açúcar, o óleo. Vamos misturar então a gelatina na água. Vou dar uma mexidinha nessa gelatina na água e já vamos botar no liquidificador. Vamos colocar a nossa farinha, uma mexidinha, para poder bater mais um bocadinho. Raspem as laterais, para não grudar a farinha na lateral. Então gente, raspem as laterais, tá? Para soltar toda a farinha que possa ter grudado nas laterais. E agora vamos misturar então o nosso fermento. Vocês viram que bolinho rápido de fazer? Nossa, e esse bolo é divino, gente. Ele fica muito leve. Vocês podem achar que ele está muito líquido, mas a gelatina vai ajudar a dar consistência no bolo. A nossa forma tem 20 por 30. Já está untada com margarina e farinha. E agora é só despejar o nosso bolo. Vamos levar então ao forno, que já está pré-aquecido a 180 graus, por aproximadamente 50 minutos. Ou a gente espeta o palitinho, se sair sequinho, porque depende muito de forno para forno. A temperatura do forno varia muito. Então, sentiu que ele cresceu, espetou o palitinho, sai sequinho, já está pronto o nosso bolo. Para a cobertura do nosso bolo de limão, nós vamos usar uma caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite, suco de dois limões e raspas da casca dos dois limões. Vamos então colocar o nosso creme de leite, o suco dos dois limões. É só mexer, gente. Então, olhem a consistência. Vou colocar agora na geladeira, enquanto o nosso bolo acaba de assar. Nosso bolo ficou no forno por 45 minutos, por ser uma forma mais baixa, que ele assou mais rápido. Vocês podem usar também uma forma redonda de 22 centímetros de diâmetro, que também fica legal. Vamos agora cobrir o nosso bolo com mousse e vamos fazer uns furinhos para o mousse penetrar dentro do bolo. O importante é que fique bem lisinho esse mousse, tá, gente? Com uma colher, vocês vão alisando para ficar bem bonito. Nosso bolinho, então, tá bem lisinho. Agora, então, nós vamos colocar essas raspinhas de limão para dar mais sabor ao nosso bolo. Ficou pronto o nosso bolinho. Quando eu partir, vocês vão ver como fica fofinho, gente. Fica super fofinho. É realmente uma delícia esse bolo de limão. Fica fantástico. A massa é muito leve, muito fofinha. Vamos provar, então, agora? Vamos, então, provar essa delícia desse bolo de limão com mousse de limão. Olhem que massa fofinha, pessoal. É muito leve. Fica realmente maravilhoso esse bolo. É muito gostoso. Olhem, super fofinho. Vale muito a pena, gente. Esse bolo realmente é o tipo bolo rapidinho de fazer para um lanche da tarde. Recebeu uma visita, bateu. No liquidificador o bolinho está pronto. É muito bom mesmo. Vale muito a pena. Façam que vocês vão amar. Gente, esse bolinho de limão com essa cobertura de mousse de limão fica realmente divino. Façam. É um bolo fofinho, leve e delicioso. Vale muito a pena, gente. Façam que vocês vão amar. Se você está chegando agora no canal, deixe seu like, faça sua inscrição, acione o sininho para receber as notificações. E os ingredientes desse bolinho delicioso vão estar na descrição do vídeo. Obrigada a todos pela companhia. Beijinho no coração e tchau, tchau.